Muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Viva o Piquetão! É Piquet, é Piquet, é Piquet, é Piquet, é Rona, 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 é Rona. A, T, o Guilherme, Cat, é só, tigrão, 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 tigrão. Aranjas, o aranjas do Cheirora, o do Chavo, o da Rona, é Rona, é Rona. Esse é o ponde do czarão. Parna real! Faltou muita vela pro menino aí Ah, moleque, tá novão, hein? Tá novo, o menino tá novo Tá novo Zero no prático Zero no prático Zero no prático Tá novão